Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música O Ministério da Fazenda autorizou nesta semana um aumento de mais de 7% nas tarifas dos serviços postais e telegráficos prestados pelos Correios. O reajuste vale para os serviços nacionais e internacionais e não se aplica ao segmento de encomendas como PAC e SEDEX. Para entrar em vigor, a medida ainda depende da publicação da portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Com o aumento, a carta não comercial de até 20 gramas passa de R$ 1,15 para R$ 1,23. A tarifa do Telegram nacional redigido pela internet passa de R$ 7,07 para R$ 7,60 por página. Segundo os Correios, o reajuste é atualizado todos os anos, com base na recomposição dos custos repassados à estatal, como aumento dos preços dos combustíveis, contratos de aluguel, transportes, vigilância, limpeza, salários dos empregados e índices do INPC, IPCA e IGPM.